Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento dos reguladores e conversores DC-DC do televisor Filco Britânia, modelo PTV40E21S. A gente já estudou isso aqui numa live, mas hoje eu fiz uma pintura e eu já vou explicar para vocês o que é esta pintura que tem nesses circuitos. Então aí a gente tem reguladores lineares, conversores DC-DC, que são aqueles reguladores chaveados e a partir de uma tensão de 12 volts, geram todas as tensões que esse televisor, que é a placa principal dessa TV, vai usar para funcionar. Só que aí tem um detalhe, algumas dessas tensões já estão presentes na hora que você coloca a TV na tomada, então tem alguns reguladores que já funcionam quando a TV está na tomada, mesmo estando em stand-by e tem aqueles reguladores que só vão funcionar quando você ligar a TV. Então tem regulador que funciona na condição de stand-by e tem outros que funcionam na condição de ligada. Isso é importante para a gente saber, por exemplo, se esses reguladores estão funcionando corretamente quando, por exemplo, a TV não está ligando ou está com outro tipo de defeito. Então a gente vai ver nessa aula. Mas antes, eu tenho um recado bem rápido para dar para vocês aqui, um vídeo bem curtinho. Pessoal, aproveitem a promoção dos nossos cursos aqui na Burgos Eletrônica. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$ 350,00. Primeiro link na descrição do vídeo. Pode comprar por cartão, pode dividir no cartão, por boleto, por depósito, por Pix, do jeito que você quiser. Primeiro link na descrição do vídeo. Até dia 31 de julho, se você aproveitar a promoção, você vai ganhar também o curso da Eletrônica Digital. Falando em curso de Eletrônica Digital, nós estamos abertos à matrícula para o curso de Eletrônica Digital. As aulas já estão rolando lá no Telegram e depois da manhã, na quinta-feira, começaremos as aulas práticas. Dia 27 de julho vai começar as aulas de prática. Nós vamos começar com as aulas de montagem, tá? Então aproveita aí o segundo link na descrição do vídeo e você pode adquirir também o material didático. E aproveita na nossa loja lá, burgoseletronica.com.br. As promoções e até 50% de desconto nos cursos, tá bom? Aproveita lá, bora para a aula de hoje. Vamos começar com esse conversor aqui de cima. Esse conversor aqui, ó, é um conversor de 12 volts para 5. Vamos ampliar um pouco mais aqui o desenho. Então aqui, ó, nós temos uma tensão de entrada de 12 volts que vem da fonte. Essa tensão você vai ter independente se a TV está ligada ou em stand-by. Ela vai entrar nesse circuito integrado de seis terminais. Ele é um conversor DC-DC. Então podemos observar que a tensão entra aqui no pino 1, sai no pino 2. Entre o pino 1 e o pino 2 tem um transistor chaveador. Um transistor que funciona como chave liga e desliga. O pino 2 vai ligado em série com essa bobina aqui. E aí a gente tem os capacitores de filtro e aqui a gente tem uma tensão de 5 volts. Então esse conversor aqui chama-se conversor step-down ou conversor DC-DC buck. Que é aquele conversor que diminui a tensão de entrada. Entra 12 volts aqui. E aqui na saída dessa bobina a gente vai ter 5 volts. Aqui esse conversor independe da TV estar ligada ou em stand-by. Bastou a TV estar na tomada ele já está funcionando. Porque a fonte dessa TV fornece 12 volts de qualquer jeito. Ligada ou em stand-by. Os 12 volts entram aqui. E esse conversor ele possui um pino. Que muitos tem esse pino chamado enable. Que é um pino de habilitação. No caso aqui é o pino número 5. E a gente pode observar que tem esse resistor aqui. Com um divisor. Se bem que esse resistor aqui é opcional. Pode ter ou pode não ter. E aqui eu vou ter uma tensão. Que vai habilitar o funcionamento do integrado. Então quer dizer que o resistor já liga direto a entrada do pino enable. Então já vai sair os 5 volts aqui. Mesmo que a TV esteja em stand-by. Então esse conversor aqui funciona o tempo todo. Por isso que nós pintamos de vermelho a saída dele. O que tiver de vermelho aqui. Significa que ele funciona o tempo todo. Independente se a TV está ligada ou em stand-by. Por isso que ele está marcando aqui 5 volts de stand-by. Quer dizer que eu tenho essa tensão mesmo. Na condição de stand-by. Vamos ver outro regulador aqui embaixo. Que vai ser esse aqui. Na verdade isso daqui não é um regulador. É uma chave eletrônica. Vou ampliar aqui para a gente ver melhor. Isso aqui é uma chave eletrônica. Onde entra 5 volts daquele regulador lá de cima. Que a gente viu. Aqui entra 5 volts. Esse transistor aqui é um MOSFET de canal P. Esse MOSFET é uma chave. Na saída dele que está de laranja. A gente tem 5 volts. Porém. Aqui ó. Na base desse transistor. Eu tenho o comando stand-by. Que seria o comando liga e desliga. Esse comando de stand-by. Quando ele está em nível baixo. Esse transistor está desligado. O MOSFET está desligado. Eu tenho 5 volts aqui. E não tenho nada aqui. Nessa saída. Quando a TV está ligada. Aqui está em nível alto. O transistor conduz. O coletor dele vai para o terra. E através desse resistor. Ele polariza a base desse MOSFET de canal P. Que conduz. E a tensão de 5 volts vem parar aqui. Então aqui eu só tenho 5 volts na condição ligada. Onde está escrito stand-by. É o comando liga e desliga. Então aqui eu só tenho esses 5 volts na condição ligada. Aqui eu tenho um regulador. Esse aqui é um regulador linear. E esse regulador linear. Ele tem uma saída. Aqui eu teria que pintar ele de laranja também. Esse regulador é um regulador de 5 volts. Ou 3,3 volts. A saída dele. Volts ligada. 3,3 volts ligada. Então esse regulador aqui. Quando a TV está funcionando. Só na condição ligada. Eu tenho 5 volts normal. Normal quer dizer que a TV é ligada. Vai entrar 5 volts aqui no pino 3. E no pino 4,2. Que é o mesmo pino. A gente vai ter a tensão de 3,3. Então esse aqui é um regulador linear. Ele não é chaveado. Ele é um 1117. Que é um tipo de regulador bastante comum. Nos aparelhos eletrônicos. Principalmente os mais novos. Aqui eu tenho um outro regulador do mesmo tipo. Só que olha a diferença desse para o outro. Esse aqui. A TV tem que estar ligada. Para ter 5 volts na entrada. E 3,3 na saída. Já esse outro. Mesmo com a TV em stand-by. Eu vou ter 5 na entrada. E 3,3 na saída. Então esse regulador aqui. Que é um 1117. Eu vou ter tensão na entrada e na saída. Com a TV ligada. Ou em stand-by. Aqui eu tenho outro regulador. De 3,3. Esse só com a TV ligada. Eu vou ter tensão na entrada. E tensão de 3,3 na saída. Esse daqui é para alimentar. O sintonizador da TV. O seletor de canais. Tá bom? E aqui para cima. E do lado. Eu tenho um outro regulador. Só que esse regulador. É o seguinte. Ele recebe 12 volts. Esse aqui já é um conversor DC-DC. Ele tem uma tensão de 12 volts. Que entra nele. Tem um transistor entre o pino 1 e o pino 2. O gerador de PWM está dentro dele. O transistor chaveado aqui dentro. Fornece tensão para cá. E aqui é 5 volts. Porém. Aqui eu só vou ter esses 5 volts. Percebam que neste caso. O pino enable dele. É controlado pelo ligue e desliga. Tá vendo aqui? O stand-by vira EN2. Quando passa por esse resistor. O EN2 vem para cá para habilitar esse CI. Então esse CI vai entrar 12 nele. Só vai sair os 5 volts aqui. Quando a TV estiver ligada. Quando o stand-by estiver em nível alto. Tá? Tem. Lá embaixo. Eu vou ter outro regulador. Esse regulador aqui. Eu vou diminuir um pouco o desenho. Porque ele é grandão. Esse regulador aqui. Ele recebe 12 volts na entrada. Entre o pino 1 e o pino 7. Eu tenho um chaveador. Um transistor ligado aqui. Aqui uma bobina. Esse daqui também é um chaveador. Um conversor step-down. Um conversor buck. E na saída dele. Eu vou ter a tensão de 1,1 volt. É uma tensão bem baixa. Essa tensão vai alimentar o núcleo do processador principal. Do CI DSP. Que é o maior CI que tem na placa principal. E essa tensão aqui. Eu só vou ter. Quando esse regulador funciona. E esse regulador tem o pino ENABLE. O pino de habilitação. Ligado no comando liga e desliga. Portanto, quando esse pino de stand-by. Esse ponto stand-by. Estiver em nível alto. Ele vai habilitar esse CI. Que vai então liberar. Essa tensão de 1,1. Quando a TV está em stand-by. Nós não temos essa tensão. Por quê? Porque o microprocessador que vai ligar a TV. Ele não precisa dessa tensão. Essa tensão é para processamento de dados. Lá no núcleo central do processador. E o ligue e desliga da TV. Não faz parte desse processamento de dados. O ligue e desliga é uma função apenas de controle. Então, o ligue e desliga. Ele funciona com uma das saídas lá de 3,3. Então, o DSP dessa TV. Ele é alimentado com várias tensões. Com 3,3 e com essa aqui. De 1,1. Mas essa tensão de 1,1 é para processamento. Eu só vou ter ela quando a TV está ligada. Aqui, eu tenho outro conversor DC-DC. Step-down. Aqui, entra 5 volts. Com ela ligada ou não. E sai aqui 1,5. Essa tensão aqui de entrada e de saída, eu vou ter mesmo com a TV em stand-by. Eu vou ter essas duas tensões. Na entrada e na saída dele. Entrada 5 volts. E na saída dele, que é o pino 3 aqui. É 1,5 volts. E aqui, a gente tem o comando power on, off. E se transforma em stand-by. Aqui, esse comando vem do CI principal. Vem do DSP. Portanto, nesses reguladores que nós temos aqui. Aqui, eu tenho outra chave eletrônica. Entra 12, sai 12. Só quando esse terminal stand-by está em nível alto, ele conduz esse transistor. Polariza a base. A base não. O gate desse aqui, que é o MOSFET e canal P. Aí, a tensão de 12 passa para cá. 12 volts. Ele é uma chave. Muda de nome quando passa aqui por um jumper. Aqui, ó. Pode ser 12 PWR ou 12 volts normal. Tá bom? Muda de nome aqui. Muito bem. Então, esse daqui, pessoal, pode não existir esse fio. O que significa o seguinte. Aqui, pode ser que essa tensão e essa tenham um jumper aqui. Não tenha esse circuito. Mas, pode ser que tenha. Porque tem um NC aqui, ó. Tem um NC. Ou seja, esse carinha aqui, ou ele vai ser um NC. Não vai ter nada aqui. Ou ele vai ser um jumper. Se for um jumper, esse circuito aqui não vai ter. Aí, a tensão de 12 volts PWR passa a ser chamada de 12 volts normal. Ou seja, essa tensão aqui passa a ser uma única. Essa tensão vem da fonte. Aí, vai ter ela aqui mesmo com a TV em stand-by. Agora, se aqui não tiver nada, aí eu vou ter essa tensão com a TV em stand-by. E só quando a TV está ligada, eu vou ter essa outra. Aí, eu vou ter esse circuito aqui. Então, esse circuito aqui pode ter ou não, dependendo desse componente aqui. Se tem ele ou não. Se tiver ele, não terá esse circuito. Se não tiver ele, terá esse circuito aqui. Bom? Muito bem. Então, o que nós podemos tirar de conclusão? Esse conversor aqui funciona com... Fornece 5 volts com a TV ligada ou em stand-by. Esse daqui só funciona com a TV ligada. Aqui embaixo. Isso aqui é uma chave eletrônica. Só funciona essa tensão quando a TV está ligada. Esse regulador aqui, que pega a tensão dessa chave eletrônica. Quando a TV está ligada, ele regula em 3,3 com a TV ligada. Esse daqui regula em 3,3 em stand-by. Que é para alimentar o microprocessador que está dentro do DSP. Aquele que recebe os comandos do teclado, do controle remoto, desliga a TV. Ele funciona com 3,3. Então, esse reguladorzinho aqui, ele tem que funcionar. Porque senão, o microprocessador dentro do DSP não vai funcionar. E não vai ligar a TV. Esse daqui é para alimentar o seletor de canais. Ele só funciona quando a TV está ligada. Aqui eu tenho uma chave eletrônica. Ou não. Depende. Se eu vou ter ou não esse componente. Aqui embaixo. Eu tenho um conversor de 1,1 volts. 2,5 volts para alimentar o núcleo central do processador. Lá o núcleo central do DSP. Só quando a TV está ligada. Depende do comando aqui. E aqui eu tenho... Outro conversor. Esse daqui eu vou ter tensão na entrada e saída. Porque isso aqui alimenta a memória. Memória de vídeo. A memória DDR. Entra 5 volts. Sai 1,5 volts. Com a TV ligada ou em stand-by. E aqui o comando que vem para ligar ou desligar esses conversores. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona estes circuitos. Lembrando que eu já tinha deixado o esquema elétrico dessa TV. Aí quando eu fiz a live no sábado, né? Que a gente fez a live com essa TV. Então tem lá o esquema elétrico. Dessa TV aqui que é a PTV 40E21S. Uma das últimas lives que a gente fez. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Aproveita as nossas promoções aí. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Torne-se membro se você puder. Se quiser e puder ajudar o canal financeiramente. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.